Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque a gente vai fazer uma batalha de araras, né, Jaqueline? Batalha de araras? Como assim, menino? Ué, Jaqueline, você não tá sabendo que nessa atualização do carnaval vieram os pets novos, a arara azul e a arara vermelha? É rosa, Up Boy, que combina com as pontinhas do meu cabelo. É, e a arara azul combina com o meu lindo cabelinho, né, Jaqueline? É sim, Up Boy, é a sua cara. Pois é, então, aí eu pensei numa brincadeira aqui, ó, que é uma disputa, eu contra você, a gente vai ficar tentando pegar aqueles pandeirinhos que todo dia renova e tem 10 no mundo. Hum, adorei, Up Boy! Aí quem pegar os 10 primeiros ganha? É, isso aí. Só que enquanto a gente estiver tentando fazer essa disputa, Jaqueline, a gente vai estar com as nossas araras do lado e usando o hoverboard temático de arara também. Adorei! Já tô preparada! Então, galera, fica até o final do vídeo pra vocês verem essa disputa e saber quem vai ganhar. E, Jaqueline, vai ter uma prenda, hein? Quem perder vai ter que pagar um castigo. Ai, meu Deus do céu, já comecei a ficar nervosa. É, vai ser uma foto na Iune super constrangedora, Jaqueline. Up Boy, eu não quero perder de novo, não, menino. Já paguei muito, mico. Eu também não quero perder, não, Jaqueline. Então vamos direto pra essa brincadeira? Uhum. Primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar esse pacote que eu não comprei ainda, Jaqueline. Ih, Up Boy, tá atrasado. Ó, aqui tem o pacote completão. Aqui do lado vai ter um pacote que é só os itens... Eu falei vermelho, né? É rosa. É rosa, Up Boy. Exatamente. Puxado pro rosa. E aqui tem o pacote azul, que é o que eu mais gostei, né, Jaqueline? Uhum. Mas eu vou comprar logo esse pacote completão aqui. Vou gastar 900 gemas. Puxa vida! Ai, meu dinheirinho suado. Ó, já ganhei aqui, ó, esse cavaquinho. Ganhei também esse tambor aqui especial de Natal. Aí, Jaqueline, já chegou meu hoverboard de arara azul. Ele é tão bonito, né? É bonito, sim. Chegou também o rosa. Tem aqui a ararinha rosa. Ai, Jaqueline, olha só como ela é linda. Combina mesmo com o meu lindo cabelinho. Tem até um tupetinho ali, Up Boy. Pois é, combina muito comigo. Adorei. Tem também essa bicicleta aqui, ó, pra duas pessoas poderem usar. Tem também um skate. Prontinho, Jaqueline. Já tô com todos os meus itens aqui. E eu já vou escolher minha arara. Claro que a minha vai ser azul, né? Hum, já tô pegando a minha. Inclusive, ela já tem até perninhas, sabia? Ah, você já andou evoluindo ela, Jaqueline? Andei, sim. A minha não tá evoluída, não. E olha, galera, eu preciso muito encontrar um nome perfeito pra colocar nessa arara azul. E ela, como tem tudo a ver comigo, né? Eu vou pedir ajuda pros PKX doidos, Jaqueline. Boitinho, Up Boy. Bom, então tá. Você já tá com a sua arara rosa, eu tô com a minha arara azul. Agora, Jaqueline, a gente vai ter que ver uma coisa aqui muito importante. O quê, Up Boy? Pra começar esse desafio, cada um vai ficar de um lado aqui do universo PKXD. Um vai ficar atrás daquela torre e o outro vai ficar lá atrás do robozão. E a gente vai tirar na sorte, tá bom? Tá bom, Up Boy, gostei. Então, vamos fazer o seguinte. Pega uma daquelas poções lá. Ô, Jaqueline, você tá andando parada aí, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Esses bugs, vê se melhorou. Aí, agora ficou certinho. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai tomar a poção. Quem ficar gigante ganha de quem fica múmia, que por sua vez ganha de quem vira mantícora e quem ficar pequenininho vai ficar em último, tá bom? Tudo bem. E aí, quem ficar na frente vai poder escolher se quer começar atrás do robozão ou atrás da torre. Tá bom, Up Boy, boa sorte. Valeu, Jaqueline. Boa sorte pra você também. Já tô tomando o meu aqui, hein? Opa! Ah, meu Deus do céu. Ia falar que eu virei múmia, que eu tinha ido bem. Mas você ficou gigante, Jaqueline. Então, quem vai escolher é você. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou escolher lá atrás do robozão. Do robozão? Ih, Jaqueline, vou te contar um segredo. Posso? Hum? Se eu ganhasse, eu ia escolher pra começar atrás da torre. Ah, então tá ótimo, Up Boy. No final, deu tudo certo. Isso mesmo. Bom, já tamo aqui no tamanho normal, Jaqueline, mas faltou mostrar uma coisa muito importante, que são as figurinhas dessa atualização. Dá só uma olhada aqui, Jaqueline. Ah, Up Boy, tem uma figurinha bem relacionada com essa caça aos bandeirinhos, né? Exatamente isso que eu queria mostrar, Jaqueline. Essa que tá aparecendo agora é sobre as caixas secretas. Eu já peguei três. Inclusive, tá tendo caixa secreta todo dia, né? É boa a galeria acompanhar no meu canal, porque eu tô mostrando tudo. Isso mesmo, Jaqueline. Mas essa outra figurinha aqui, a gente vai ganhar quando completar 70 desses bandeirinhos espalhados pelo mundo. Eu já peguei 20, que foram nos dois primeiros dias, porque cada dia são 10, né? Isso, eu também. E agora a gente vai pegar mais 10 cada um, e a gente vai ficar com 30. Show, Up Boy, bora lá, então. E ainda vai faltar quatro dias pra poder completar essa figurinha, Jaqueline. Tem que jogar todo dia, né? Então tá praticamente tudo pronto pra gente começar essa disputa, Jaqueline. E eu já vou falar pra galera colocar nos comentários aí, ó. Se eles vão torcer pro time azul, que sou eu, ou pro time rosa, que é o da Jaqueline, né? Bota coraçãozinho rosa aí, galera. Não, 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 Jaqueline. Coração azul, coração azul. Mas antes, Jaqueline, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, porque o like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? E, poxa, é tão fácil de dar um cliquezinho. É super rápido, galerinha. E também é rápido clicar no botão de se inscrever no canal do Up Boy. Porque olha que conteúdo super legal, gente. É verdade. A gente faz vídeos muito divertidos aqui três vezes na semana. E lá no seu canal tem vídeo todo dia, né, Jaqueline? Isso mesmo. Então, Jaqueline, a gente já pode ir cada um pro seu lugar. Você vai lá e eu vou por aqui. E olha só, antes da gente começar, a gente ainda tem que pegar o hoverboard, né? E é, Up Boy, bem lembrado. É, a brincadeira aqui é completa, né? Como eu sou do time arara azul, eu tenho que estar com a minha arara do lado e também tenho que estar com o hoverboard. Ó, eu já cheguei aqui no meu lugar. Já vou preparando o hoverboard, tá bom? Eu tô indo pra trás do robozão. Isso, vai indo lá. A hoverboard não fica nessa parte aqui, não, Jaqueline. Pera aí. Pronto, achei. Tá aqui no final da lista, Jaqueline. Já peguei o hoverboard azul. E você, como é que tá? Já tá pronta? Tô sim, Up Boy. Então, Jaqueline, ó, pode subir em cima do seu hoverboard e eu vou dividir a tela. Ih, Up Boy, olha só o que está bem aqui do meu ladinho. Ah, Jaqueline, isso não vale. Vale sim, Up Boy. Foi o lugar que eu escolhi. Bom, mas tudo bem. Eu tô vendo que pra esse lado aqui, ó, também tem um desses pandeirinhos aí. Então, acho que tá justo, né? Uhum. Ó, Jaqueline, vamos fazer o seguinte. Tem uma coisa que eu preciso te explicar. O que foi, Up Boy? É porque pode ser que um desses pandeiros esteja num lugar muito alto que a gente não consiga pegar com esse hoverboard. E aí, ó, tá autorizado botar armaduras, tá vendo? Hum, tudo bem, combinado. E olha só, por exemplo, essa armadura aqui, ela não pode voar enquanto você tá em cima do hoverboard. Então, você pode clicar nele, deixar ele debaixo do braço e aí sim você voa. Só não pode guardar ele na mochila, tá bom, Jaqueline? Ai, meu Deus, vou tentar lembrar desses comandos todos. É, cuidado aí com o seu botãozinho, hein? Tudo bem. Beleza, então a gente já vai começar agora e eu vou lembrar, galera, que no final o perdedor vai passar vergonha na Uni. Então, pessoal, fica até o final do vídeo. Bora, Jaqueline? Bora lá, então. Ó, deixa eu já ficar virado pra cá que eu vou procurar os pandeiros primeiro desse lado. Vou começar, hein? Três, dois, um, valendo, Jaqueline! Ai, meu Deus do céu, eu preciso pegar esses pandeiros logo porque eu não quero perder esse desafio. Up boy, eu levei um olé do pandeiro que tava do meu lado. Ué, Jaqueline, tava tão pertinho, você já deu mole, é? Pois é. E eu que dei a volta inteira nessa ilha. Ai, caramba! Foi só falar em olé de pandeiro que eu passei do lado e não peguei. Ai, peguei já dois aqui. Será que tem mais algum nessa ilha? Ah, aqui, peraí, peraí, tem um aqui no cantinho. Quase que eu deixei passar. Será que tem lá do outro lado? Ai, meu Deus, peraí, tem um alto, Up boy, eu vou ter que trocar aqui e botar armadura. Isso, Jaqueline, faz o lance da armadura aí. Eu também vou ter que fazer isso. Onde você tá, Jaqueline? Eu tô no palco. Não, não tô em lugar nenhum. Obrigado pela dica, Jaqueline. Quer dizer que no palco tem? Vou logo nesse palco, aí também quero pegar. Ah, já tô vendo mais um aqui, Jaqueline. Peraí, eu acho que eu já peguei três com esse daqui. Ah, caramba! Cai na água e não consegui pegar, Jaqueline. Eita, Lele. Agora sim. Tô com cinco. Caramba, eu tava falando que tava com quatro, né? Então agora eu tô com cinco. Deixa eu ver no palco. Deixa eu ver o que tem algum no palco, Jaqueline. Ai, tô preso aqui, Jaqueline, na parte do sorvete. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vi dois no palco, Jaqueline. Você viu dois? Foi sim, Upi Boy. Ah, então você disfarçou e não quis me contar que tinha mais um, né? Hum, hum. Bom, peraí, já peguei aqui na mão. Vamos tentar subir nesse aqui primeiro. Beleza, e tem mais um outro aqui em cima. Ai, ai, ai. Não, consegui pegar, Jaqueline. Furei o negócio. Tá enrolado aí, Upi Boy. Bom pra mim. Tô enrolado, Jaqueline. Agora consegui. Tô com sete. Só faltam três. Deixa eu pegar. Peraí, eu tenho que subir em cima do hoverboard de novo, né? Ah, meu Deus. Deixa eu botar aqui minha roupinha de volta. Onde mais será que tem? Ah, aqui, Jaqueline. Tô vendo um aqui em cima. Ah, não, não, não. Quer dizer, quer dizer, Jaqueline. Não vou falar onde é que tá, não. Peraí. Vou só pegar. Upi Boy, tô indo pro bairro de casas agora. Ih, já pegou todos que estão aqui, é? Peguei, Upi Boy. Eu sei. Bom, eu acho que sim, né? Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Meu Deus, eu tô no bando muito aqui, Jaqueline. Tem um aqui. Bom, você deve ter pego. Tô chegando, tô chegando, Upi Boy. Ah, não, Jaqueline. Eu peguei dez. Ah, não. E eu peguei... Deixa eu ver quantos que eu peguei. Peguei oito, Jaqueline. Ah, se deu mal, Upi Boy. Pior que tem um que eu sei onde tá e eu bobiei. Você começou atrás do robozão e tinha um lá. E eu acabei nem vindo pegar esse, Jaqueline. Esse nem precisava de armadura. Agora, Jaqueline, vem aqui que eu vou querer que você me ajude a achar o último que tá faltando. Ô, Jaqueline, qual será que tá faltando pra mim? Hum, bom, você falou que pegou no palco, né? É, peguei do palco, peguei atrás do robozão, peguei também um que tinha nesse lago aqui. Hum, pegou no salão? No salão, peguei. Até me enrolei bastante, mas consegui pegar sim, Jaqueline. E o do pet shop? No pet shop não vi não, tá onde? Lá no alto da cabeça do doguinho. Ih, caramba, lá no alto? Então vou ter que usar armadura, Jaqueline. Pera aí, vou pegar ele rapidinho. Esse daí eu vi quando subi no robozão pra procurar. Ah, conseguiu ver lá de cima, né? Aham. Tá, pera aí. Esse negócio aqui é meio chatinho de subir, hein, Jaqueline? É você que é muito noob, Up Boy. E sou noob o quê, Jaqueline? Ó, cheguei aqui. Ah, tá aqui, ó. Caramba, quase difícil de ver. Pronto, consegui pegar. Bom, Jaqueline, então deixa eu tirar essa armadura aqui, ó. E vou te parabenizar pela vitória. Você mandou muito bem, tá bom? Uhul! Então é isso, seus PKX2. Opa, opa, opa. Para, 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 Up Boy. Que história é essa de então é isso? Ué, o vídeo já acabou, né? Você ganhou, eu perdi. Tudo bem, já te dei parabéns. E agora podemos terminar, né? Agora é hora da comemoração da Arara Rosa, né, menino? Bora lá pagar, amigo. Ah, Jaqueline, tem aquele negócio da foto na Uni, né? Tinha esquecido disso. Agora é sua vez, Up Boy. Eu tenho que ir às pós. Então tá, Jaqueline, vou abrir minha câmera aqui. O que você vai falar para mim? Que você é noob. Ah, meu Deus do céu, isso vai aparecer na minha Uni, né? Uhul! Uhul! Então vai, Jaqueline, fala noob aí. Noob, noob, noob! Tá bom, tá bom, Jaqueline, pode parar de cantar já. Beleza, eu te marquei e já tô postando essa foto na Uni. A galera não vai entender nada, hein? Pois é, Up Boy, por isso que é importante seguir a gente na Uni, né? É, o pessoal segue a gente na Uni e acaba ficando sabendo dos spoilers antes do vídeo entrar no ar, né? Eu vou aproveitar, galera, e vou pedir para vocês me ajudarem a bater 100K. Eu já tô com 99.1, Jaqueline. Caramba, Up Boy! Então, galerinha, segue o Up Boy e também, Jaqueline, hashtag 000. É verdade, Jaqueline. Olha que bonitinho, Jaqueline, minha arara tá pedindo carinho. Oh, que lindo! Então é isso, seus pecastes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau!